Caralho, viado! Uh, minhas pernas chegam a tremer aqui. Ele quase atropelou a galera, vocês viram? Fala, rapaziadinha, quem não anda? Na verdade, quem não anda sou eu, mas como vocês estão comigo, vocês também não estão andando. E pouca gente assiste vídeo andando. E é isso aí, rapaziada, a gente vai começar um react muito bom, rapaziada. Aqui vocês gostam de coisa na rua, então eu tô gravando muita coisa na rua pra vocês. A gente vai gravar na saída de vento, é só saída de carro, onde os caras ficam dando borrachão, dando drift, power slide e tudo mais. É muito bom. É de um canal que eu sigo bastante, que é o 97Robin, vou deixar também o link ali na descrição. Se inscreve no canal dele, o canal dele é muito bom, rapaziada, muito bom. E é isso aí, mano, vocês estão ligados que react é pouca enrolação. Vamos logo pro vídeo, não esqueça de participar da nossa rifa do Samsung S20 Plus, 128GB, tá? Tá aparecendo aqui, ó, o site pra vocês participarem. Vou deixar no comentário fixado também. Tá R$22,00, você pode pagar parcelado, você pode pagar no cartão de crédito, no Pix, já cai na hora. Tem o nosso WhatsApp também, se você quiser falar alguma coisa só sobre a rifa, é esse WhatsApp que tá aparecendo aqui. E tamo junto, Gu. Dá o play aí, finge que serve pra alguma coisa, seu merda. Não sei, isso serve pra isso. Só pra entrar, vocês já perceberam o químico que vai ser esse vídeo, né? M5, Zeto, M4. Rapaziada, faz o goleiro, coloca o goleiro, é muito mais da hora assistir. É muito mais da hora assistir. Agora o M2 e o Mustang. Pegaram fogo. A M2 e o carinha. A M3 e o carinha. A M3 e o carinha. O carinha. A M3 e o carinha. Caralho, bravíssimo! Esse tava no outro vídeo que a gente gravou, você viu o pescoço da boneca, olha o replay editor. É que essa bebê é feia né velho. A traseira é maravilhosa, mas a frente eu não gosto. Será que lá pode eu caciclapô? Tá com dó caralho, acelera! Eu não sei vocês, mas eu sou apaixonado pelo carro dando borrachão velho. Eu acho muito bonito, muito bonito. Sei lá, uma mistura muito louca. Ó! Caralho, viado! Minhas pernas chegam a tremer aqui. Olha o chaserzinho. Suspensão delete. Tá GCR? Vamos ouvir. Toca bem, toca bem. Caralho velho! Caralho velho! O que é esse rapaziada? Vê se comenta. Para que eu tento agora. M2zinha, pra mim a BMW mais bonita já feita, esse M2, velho. Ui, parece aqueles Peugeot, SW. O maluco meteu o Drift de Supra, que coisa linda, velho. Isso que é saída de evento raiz, isso é saída de eventos, é arrancada. Tá feio, Gabriel que se vira pra... Mais 4.37. O S2K saindo de lado, eita porra. Isso é um Volvo? Eita porra. Olha ali. Saiu de lado. É o melhor vídeo de 2021 pra mim, velho. Não tem carro, não tem vídeo, velho. De saída de evento. O cara humilhou uma Lamborghini e uma Ferrari, irmão. Tem que ter muito colhão. Grande bosta. De M5. M5 não é 4x4? Deve dar pra desligar, sei lá, traçar a dianteira, deixar só na traseira. Gostei do R8 verde. Eu sempre peguei o baleiro, velho. Faltração 4x4 não usaria, que da hora. Essa porra. Que me mete um V10. É maravilhoso. Eu já andei, velho. O A1000 tem uma. O Ronco é perfeito, rapaziada. Vocês vão ter noção. Errou. É o Barba dirigindo. Robocop. Se Alves Escrição. Tocou muito. Conegou o Time Back. Tocou muito. Vou fechar o terreno da borrachão. Chama. Faz teu round aqui. Meio bosta. Meio bosta. Olha o Jetta fez aqui numa série de eventos no Brasil que a gente postou na quinta-feira. Não, na sexta-feira. Olha isso, rapaziada. Eu tô metendo a cu pra fazer isso. Que da hora ver o RX-8 fazendo graça, velho. É muito difícil. Com o body kit. Arregou. Mano, deve dar vergonha fazer um bagulho desse. Você quer zoar, mas você fica com medo de fazer alguma merda e você quer disfarçar. Aí todo mundo tá percebendo que tá todo mundo olhando pra você na série de eventos. Tente fucking lá. Vou vergonha a China. E aí please? Oh e aí? Oh e aí? Oh, e aí? E aí? D party 25 competent mindset. E aí? Acha especial? Pau. NU! Ah, o bagulho é muito lindo aqui, não é assim? Pode, por favor. NU! Não é, não é, não é, não é, não é? Cabaço, cabaço, puro cabaço, era para ter batido, era o carro do som. Mb, papai, olha. Caralho. M3, M3, papai. Mais ou menos. Mais ou menos. Melhor, melhor. E aí, vem. Me dá para vocês. Estou muito lá embaixo. Vocês preferem. Essa é a Mercedes, é maravilhosa. Olha isso. É o segundo que sai bem estranho. As M3 são muito lindas. Todas, todas. O cara nem dá pé, velho. Estou tão forte do carro, aí o cara nem dá pé. Que merda, vai rodar. Um rodo estranho não. O Camaro fazer graça no rodamento. Nem basta estranho. Nem me adapta. O Camaro fazer graça no rodamento. Faltou força, hein, pai. Está sem VTEC. Está sem torque. Está parecendo ronda. Está bem estranho. Não dá para fazer graça no rodamento. M3. 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 mais uma voltinha as M2 sempre representam e na chuva fica sem graça tem fumaça nossa que coisa linda essa que eu queria ver que eu vi no highlight o bagulho é muito forte o Mercedes chamou a minha BM olha esse ele quase atropelou a galera vocês viram? e é isso aí rapaziada aqui a gente finaliza mais um react com os caras mais zoeira na segunda de evento é cara dando um borrachão quase atropelando como vocês viram e tudo mais espero que vocês tenham gostado rapaziada sábado e domingo a gente tá colocando um react que vocês pedem se você quiser participar quiser falar pra gente fazer algum react ou comenta lá embaixo com o link ou manda no nosso instagram arroba dambrasil e é isso aí tamo junto beijo do teto e até amanhã e é isso aí e é isso aí e é isso aí